O que é a Heloísa, que é uma reconhecida especialista super dessa vegetação, a maior de todas, então a Heloísa, claro que a Heloísa veio, e claro que a Heloísa começou a ajudar, e ela começou a ensinar, e a gente aprendendo com a Inéia, explicando para a Inéia, e aprendendo com a Heloísa, implementando. Bom, aí você tem nesse momento duas posições, você tem que desenvolver, você entende que tem uma responsabilidade enorme, porque você não está mexendo com uma coisa comum, isso aqui não é uma coisa comum, é um dos poucos centros de diversidade vegetal do planeta, e pouca gente sabe, por isso é que é legal dizer, as pessoas não sabem disso, eu não sabia, eu vim a Bússia e sempre não sabia. Então, a gente começou a entender o seguinte, você não pode fazer um paisagismo aqui, como você faz um paisagismo na, nem em Saquarema, nem em Rio das Ostras, o paisagismo de Rio das Ostras é diferente do paisagismo daqui, Rio das Ostras ninguém anda de windsurf, e nem em Saquarema, porque não tem vento, o vento que tem aqui não tem, lá e nem lá, aqui é um lugar único, então a gente teve que aprender exatamente como fazer, o que fazer, e o grande problema é que essa vegetação, ela é uma caatinga, ela não fica frondosa, né, então, pra gente botar uma construção de pé e fazer um paisagismo com essa vegetação é um desafio enorme, e aí a gente viu que tinha que fazer isso aqui produzir, e aí fomos criando esse orto, esse orto vai fazer cinco anos, a gente tem 160 mil budas aqui, produzidas, e a gente foi com equipe fantástica de biólogos, enfim, todo o time, foi aprendendo a lidar com a vegetação, talvez a gente saiba como ninguém hoje, aqui estão as sementes, a gente aprendeu a plantar, a gente aprendeu a cultivar essa vegetação, isso tem cinco anos, e a gente foi fazendo o orto, e foi vendo que tinha que dividir isso com as pessoas, porque as pessoas precisam saber, né, então, a gente traz crianças aqui, a gente começou a trazer rede escolar, a gente tá fazendo o que pode, fez o catálogo, tá querendo divulgar e tá querendo promover, tá querendo implementar isso, e aí, é por isso que a gente investiu, e a gente vai continuar muito mais fazendo esse aumento e o desenvolvimento dos canteiros de muda, tá, então, agora eu vou passar pelo... Aqui em Búzios, né, o meu pai e meu avô já vinham pra cá desde sempre, né, então eu basicamente nasci aqui, eu trabalhava já com, na Secretaria de Meio Ambiente lá do Rio, fazendo, trabalhava com o Fernando Chacel, fazendo recuperação de áreas degradadas, fazendo paisagismo com uma escala maior de urbanismo, e aí fui chamada pra trabalhar aqui em Búzios, na Secretaria de Meio Ambiente, na primeira, né, que teve, que era o Mauro Temer, né, e aí nós começamos a ver que a gente precisava conhecer a vegetação, todo mundo dizia que era importante, mas ninguém sabia o que que era, e daí com o estímulo que eu tive do Chacel, né, e da Dorothy Sun também, que é a maior referência de Restinga, né, do Brasil e do mundo mesmo, porque vinha a gente, né, do mundo todo estudar com a Dorothy, né, aí a Dorothy me deu o privilégio de ser estagiária dela, né, eu já tinha 20 anos de paisagismo, né, eu tinha 40 anos de idade, mas consegui uma vaga de estagiária no trabalho que ela tava fazendo na Restinga de Maçambaba, então a gente começou a fazer esse trabalho juntos, trabalhamos um ano e pouco juntas, então eu já tinha uma fascinação aqui pela paisagem de Búzios e tudo mais, depois desse intensivão de Restinga, fiquei, gente, eu tenho que entender o que que tá acontecendo, aí acabei fazendo mestrado aqui, né, com essa vegetação do município de Búzios, né, e aí isso ficou mais ou menos adormecido, né, eu já fiz o meu banco de dados, comecei a construir esse banco de dados, comecei a construir o meu herbário e tava fazendo a coisa meio que como um hobby, porque ninguém queria saber disso, né, negócio complicado e não sei o que, não dá dinheiro, né, assim, vai fazer isso pra quê, né, aquela coisa que todo mundo pergunta, né, como se a gente precisasse de pra quê fazer a coisa, né, mas enfim, a gente tem essa mania, né, de ser utilitário, então eu, apesar disso não ser utilitário, né, eu continuava fazendo o que era mais forte do que eu, e aí há seis anos atrás o Pedro me chamou pra trabalhar aqui, né, nesse projeto que tava bem no começo ainda, e aí ele falou pra mim, olha, a gente tem que desenvolver, se a gente quer produzir essas plantas, a gente tem que entender mais, tem que ver como é que vai fazer, como é que vai inventariar, como é que vai começar a produção, como é que vai, não sei o quê, e aí, graças a Deus, a minha pesquisa, vamos dizer, renasceu, né, e a gente, quer dizer, é o que eu tava dizendo ali pra outra pessoa, eu tenho o registro de 470 e poucas espécies, tá ali no banco de dados, aí no herbário eu tenho 160 espécies, né, nesse pequeno catálogo que vocês veem hoje, tem nessa primeira edição 19 espécies, o meu ideal é que esse catálogo tenha 477 espécies, né, que ele realmente seja, então, pra isso, claro, né, não, não sei, não, já não é um trabalho de uma pessoa só, graças a Deus, as pessoas foram abraçando a calça, né, e a coisa vai fluindo, e agora a gente quer realmente envolver os outros municípios do Centro de Diversidade Vegetal, que é uma coisa que é de todos nós, é um patrimônio que é, desses municípios do Centro, pra que isso que realmente a gente consiga fazer uma rede, sabe, de distribuição de mudas, uma rede de troca de experiências, sabe, entre as escolas, entre todos os interessados, que você possa entrar num horto da esquina, num viveiro da esquina qualquer, e tenha uma planta nativa maravilhosa pra você comprar, então, esse é o objetivo, né, e a gente vai chegar lá, se Deus quiser, vocês vão ser convidados pra muitos lançamentos, tá, e uma coisa também que eu queria salientar, é que a Tereza Bolhões tá ali, ó, quietinha, e o Tide, que tá aí, atrás da Patrícia, o Tide foi quem criou todo esse, o livro, né, maravilhoso, tudo é obra dele, e a Tereza foi, tô falando nisso, eu e o Pedro, a gente quer fazer isso há muito tempo, desde o começo o Pedro falou, ah, a gente podia fazer, ah, uma louca, ele também, a Tereza, rapidinho, ela conseguiu botar o carro na rua, é um negócio impressionante o trabalho, porque a gente, em seis anos, não conseguiu fazer, ela, pum, entendeu? Então, é isso, né, essa aqui tem uma equipe, né, que trabalha aqui, o pessoal da Masterplan, o pessoal da Geotrópico, né, o Felipe, que tá ali, quietinho, a Marô, todo mundo, Mariana, o Vitor, então, todo mundo, o Soracha, que vem aqui, não dá tanto a honra da presença dele pra gente, mas muitas vezes vem aqui, e ele dá, ele dá, é todo suporte, né, que também, que é importante, porque não é só o trabalho das pessoas aqui no dia a dia, é tudo, tudo que funciona pra que a gente possa tá aqui, essa que é verdade, né, então, você tem uma equipe que, às vezes, é muito maior do que nós somos só a ponta, vamos dizer, mas a gente tá aqui porque a gente tem esse respaldo todo, né. E quem quiser conhecer o viveiro, é, o viveiro tá ali, é, legal, dá uma volta lá. Posso falar uma coisa? Claro. Eu ganhei umas mudas daqui do viveiro, e plantei lá na Lagoa de Geribá, que tava com uma área, que jogavam em poda, e a prefeitura vinha com aquelas máquinas monstruosas tirar a poda, e acabam fazendo uma caçamba imensa, e aí eles até plantaram, mas umas sobreviveram, outras não, e a Loreline veio uma vez, num evento, vocês distribuíram umas mudas, e essas mudas foram pra Lagoa de Geribá, que precisa que seja da árvore nativa. Sim, sim. Porque a urbanização, o que que ela faz? Ela vai fragmentando, né, vai partindo a vegetação natural, né, então, e a urbanização é inexorável, você não tem como fugir dela, mas se você consegue identificar os núcleos onde essa vegetação existe. E ligar através do paisagismo urbano, você consegue fazer corredores verdes, e ligar esses núcleos de vegetação, e aí isso tudo começa a se comportar como uma coisa só, entendeu? Na verdade, imagina, você tem uma malha urbana, como se fosse uma pele, né? Então você tem que criar poras pra pele respirar, né? Então você tem que criar poras pra gente ter árvores, e conseguir que a cidade respire. Tá gostando do livro? Muito, muito bonito material, muito bem feito, e uma coisa, algo que eu gostaria de ter, porque a gente é morador de buses de muitos e muitos, de longa década, longa data, e agora a gente construiu uma casa na Praia Rasa, que tem muitas árvores nativas e plantas que tem aqui na exposição, então, tô bem feliz de conseguir ter um catálogo com, ilustrado, com a classificação, com tudo explicado sobre as plantas que a gente tem, e a gente poder enriquecer mais ainda, né? Bonito o trabalho da Ruiza, né? Muito bonito o trabalho da Ruiza, é um trabalho primoroso, muito bonito, e ainda quero conseguir umas mudas também, né? Qual é o teu nome? Mônica, Mônica Orperk. Ok, Mônica, parabéns e obrigado. Obrigado.